Por que com a irrigate a irrigação é mais fácil? Porque com ela você não precisa esperar a irrigação da faixa terminar. É só regular a velocidade de recolhimento que ela fará a irrigação por faixas. Porque com ela você não precisa fazer esforço. O carretel é móvel e prático. Pode ser facilmente transportado com um trator, quadriciclo ou tração animal. Porque com ela você só trabalha com um aspersor. Um aspersor é capaz de substituir todos os outros aspersores de irrigação convencional. Sendo capaz de irrigar uma faixa muito grande por vez. Uma irrigação ideal para pequenas e médias áreas. Porque com ela não precisa recolher a mangueira. Com essa irrigação por carretel autopropelido, a mangueira se recolhe automaticamente. Com um pistão acoplado no sistema, recolhendo com a própria pressão da água. Porque com ela você garante mais produção. Além de fazer a irrigação uniforme por toda a área, não demandar muita mão de obra e ter um valor acessível, ela vai garantir chuva na hora certa. Livrar os prejuízos da seca na sua lavoura e garantir o aumento de produção por todas as safras. Acesse irrigate.com.br e conheça mais sobre essa irrigação. Tome a decisão certa para tornar sua propriedade de sucesso.